E aí? Não sei se você viu a capa do vídeo, mas na capa do vídeo eu quero dizer o que aconteceu com o meu dedo e por que eu tô assim incapaz de trabalhar normalmente. Lembrando que esse vídeo aqui não vai ser um vídeo com uma super edição, falando Nossa, essa edição do Weber aí tá meio fraca. É porque assim fica meio difícil pra conseguir editar normalmente, não é? Então, se você não tava me acompanhando nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde eu expliquei muito do que aconteceu aqui, eu vou explicar nesse vídeo porque eu acho que esse canal aqui tá parado faz tempo e é bom a gente manter as coisas atualizadas, não é? Então o vídeo começa agora, mas antes um giro! O que que acontece? Basicamente, pra você entender, eu consegui cortar o meu dedo, o dedo mínimo, né? O dedo mindinho, eu chamava de mindinho, mas eu escutei o pessoal no hospital falando que era dedo mínimo. Eu não sei o nome, foi esse dedo aqui, ó. Eu consegui cortar esse dedo, no caso, o da direita. Eu consegui cortar na parte de dentro e do lado de fora também. Isso fez com que, cortando dentro, eu tivesse cortado o tendão, então eu perdi a movimentação do dedo. O dedo praticamente não mexe mais, não faz mais esse movimento aqui e por ter cortado aqui, eu cortei o nervo, então eu não sentia nada. Então, além de não sentir o dedo, o dedo também não mexia. E eu achei que era um dedo, assim, engraçado, né? A gente olha e fala, ah, o dedo mínimo, é, quase não faz diferença. Não, faz muita diferença. Sério, esse dedo aqui, ainda mais pra gente que usa computador e tudo mais, faz muita diferença. Então, basicamente, foi isso que aconteceu, tá? Eu consegui cortar tanto dentro quanto fora e aí romper o tendão e romper o nervo também. E aí foi um desespero terrível, tá? Mas eu queria te explicar o que aconteceu. E aí eu fiz uma cirurgia pra tentar reconstruir essas duas coisas, tanto o nervo quanto o tendão. O nervo parece que não vai ser aquela melhora 100%. Eu acho que ele não vai voltar. Deixa eu só arrumar esse negócio aqui, porque esse negócio aqui é muito chato, mano. Que negócio chato, mas vamos lá. Então, o nervo, eu acho que ele não volta 100%. Talvez fique aquela sensaçãozinha meio que de que o dedo não é seu. Acho que vai ser tipo isso. Já o tendão, é muito provável que volte. Só que aí são tempos e tempos que eu tenho que fazer exercícios, né? Pra fortalecer e tudo mais. Toda aquela coisa de fisioterapia, que é uma etapa que eu não cheguei ainda. E quando eu chegar, eu sei que vai ser bem chatico. Mas basicamente foi isso que aconteceu. Então, eu fiz uma cirurgia. Aí, quando é que rolou essa parada? Acho que foi dia 21 agora, de março. E eu fiz a cirurgia agora, dia 29 de março. Então, provavelmente o próximo um mês e meio é o período de recuperação. Então, eu não sei como é que vai ser. Então, eu preciso voltar no médico ainda pra ele ver como é que tá a situação aqui. E talvez já começar a fazer alguns exercícios. Enquanto tá tudo costurado e doendo demais. E a gente toma antibiótico e anti-inflamatório e tudo quanto. Até medicamento. Eu me sinto completamente drogado. Tanta coisa que a gente começa a ficar louco. Mas basicamente a situação é essa. E aí, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra te informar sobre isso. Porque este canal estava parado. E agora, é muito provável que ele continue parado um bom tempo. Por conta dessa situação inteira, não é? Então, se você pensou. Nossa, o Heber está sumindo. O que aconteceu? O que aconteceu foi isso, né? Eu consegui fazer esse feito inédito. Eu vou te explicar como é que eu consegui fazer isso. Porque eu sei que você tá pensando. Nossa, como é que ele fez isso? Eu tava lavando louça. Eu fui basicamente fazer uma massa de pizza. E aí, eu ia deixar essa massa batendo. Porque em vez de sovar na mão, eu falei. Não, eu vou sovar na batedeira. Aí, deixei na batedeira. A batedeira estava no meio do caminho pra lavar a louça. E colocar lá no bagulho onde seca a louça. Porque eu nunca sei como é o nome daquele negócio. Que a gente lava, né? E coloca ali apoiadinho. Aí, eu tirei a batedeira e coloquei deste lado. Aí, eu comecei a lavar. Peguei a esponja, coloquei sabão e peguei um bol. Um bol é aqueles... Aqueles recipientes que... É tipo como se fosse uma bolinha cortada no meio, assim. Como se fosse um pratinho. Mas ele não é um pratinho. De porcelana, assim. É uma bolinha. Uma semibola. Meia bola, vamos dizer assim. Aí, você coloca a comida lá dentro. Aí, eu fui lavá-lo. Quando eu fui lavar, eu acho que eu... A sincer... Sinceramente, até agora eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu tive a sensação... Eu acho que esse negócio aqui deve estar pegando o microfone. Deve estar uma chatice. Deixa eu tirar isso aqui. Porque senão vai ficar um som horrível. Mas, enfim. Eu acho que eu senti que estava escapando da minha mão esquerda. E aí, eu acho que a mão direita foi para dar aquele suporte. Eu não achei que ia cair o pote. Eu só achei que ele estava meio escorregando. Então, eu fui dar aquela ajustada. Nessa, eu acho que eu fiz o cálculo errado. E aí, o pote, em vez de ele estar meio que dentro da pia, ele acabou batendo na borda da pia. Na pedra, né? Então, ele bateu. Nessa, ele quebrou. Quando ele quebrou, a mão direita foi fazer o suporte para pegar e ele passou com tudo. Aí, na hora, já era. Cortei o dedo. Só que nessa, a mão inteira fechou, né? Mas, o dedinho ficou assim, durão. Falei, mano, fodeu. Agora, eu vou perder o movimento do dedo. Entrei em desespero. Louco, loucamente. Passamos em dois ou três hospitais. Porque um hospital, uma pessoa não queria mexer. Porque achou que tinha problema no tendão mesmo. Tinha rompido. Uma outra pessoa não tinha conhecimento suficiente sobre ortopedia para entender o que estava acontecendo. Aí, finalmente, eu fui num terceiro hospital. E aí, realmente, o médico lá foi muito top. E ele descobriu que o tendão tinha sido rompido. E aí, eu teria que fazer uma cirurgia. Aí, eu passei com um quarto médico. Que foi o cara que fez a cirurgia. E eu acredito que foi, realmente, um sucesso. Até porque já dá para sentir um pouco melhor os dedos. Que não dá para sentir. Até esse aqui, depois que fez a cirurgia, né? Que é o dedo anelar. Acabou pegando um pouquinho. Porque é nervo, né? Nervo, você mexeu em um. Aí, fodeu tudo. Então, acabou pegando um pouco desse aqui também. Retiro um pouco mais dele e eu não estou tentando forçar para mexer. Porque eu estou com medo de que rompa o tendão de novo. E aí, vai ser uma loucura. E, basicamente, foi assim. Que eu consegui cortar meu dedo. Lavando louça. Todo mundo que eu falo isso, o pessoal fala. Nossa, ébera. Que merda. E eu escutei essa frase um monte de vezes. E, realmente, é uma loucura. Eu nunca imaginei isso. Eu estava lavando de boa. Eu não fui para fazer com que o pote não caísse. Eu só achei que ele estava escorregando da mão. E aí, eu acho que foi o reflexo da mão direita. Ela foi rapidão assim. Nessa, tinha quebrado ali. E cortou. E eu percebi que porcelana passou a ser o meu material mais inimigo de todas. Porque eu falei. Nossa, eu nunca imaginei que o negócio cortaria de um jeito tão feroz assim. E aí, não foi só aqui. Então, cortou de lado e dentro também. E aí, eu estou nessa. Entendeu? Esperando a recuperação aqui. Tomando os remédios. E esperando que a situação volte o mais rápido possível. Porque eu não consigo fazer praticamente nada de trabalho. Talvez eu consiga digitar assim. E usar o dedão aqui. É, digita e tal. Mas não é a mesma coisa. E aí, de vez em quando, dá uma dorzinha chata. E aí, eu estou nessa. Certo? Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui. Só para você saber que estou bem. Se você gostaria que eu estivesse bem, eu estou bem. Se você quisesse que eu estivesse mal. Se ferrou. Estou bem. Mas agora é recuperar. Então, eu acredito que mais um mês. Um mês e meio. Para voltar tudo ao normal. Fechou? E é isso. Eu acredito que até lá as coisas continuem voltando ao normal. Dentro do site. Lá no plano de assinatura. Que agora a gente tem lá no site. Não sei se você está sabendo. Mas tem o plano de assinatura lá no site. Onde você tem todos os cursos. Pelo valor de R$29,90. Então, eu tive que dar uma paradinha lá. Eu tinha muita coisa pronta. Muito roteiro pronto para fazer as gravações. Mas, infelizmente, por conta disso. Deu uma zoada. E eu queria já ter voltado com o YouTube também. Mas não deu. Por conta de tudo isso que acabou acontecendo. Às vezes acontece isso. A vida é meio louca, né? Você faz uns certos planos. E depois você percebe que tudo o que você planejou. Acabou indo completamente contra a ideia, né? Às vezes você pensa que vai ficar doente. Tipo, sei lá. Uma gripe. Ou tanta coisa acontecendo aí, né? Pô, teve Covid. Agora teve esse surto de dengue. E aí você pensa. Nossa, se eu pegar isso vai ser terrível. Aí você tem uma situação que é muito ruim também, né? Que é você cortar uma parte do corpo assim. Que faz muita diferença para o seu trabalho. E o pior não é só ter pego o dedinho. Eu acho que é que com essa coisa de imobilizar tudo. Aí eu não consigo usar os outros dedos também, né? Então se fosse só o dedinho. Eu até dava um migué ali. Usava um outro dedo ali e resolvia. Mas como para recuperar ele tem que fechar tudo. Fica livre só o dedão. No máximo que dá é dar um like assim. E é isso. Fechou? É só para te manter atualizado sobre este vídeo aqui. Sobre a situação e o que está rolando. E eu espero que em breve... Em breve... Espero que em breve eu possa voltar com as coisas normais dos cursos online. E do canal do YouTube. Fechou? Obrigado para você que assistiu este vídeo até aqui. E a gente se vê logo mais. Tchau.